Filha, vamos acordar A empregada já tá vindo Já tá chegando Ai, tá bom, mãe, tá bom Eu já levanto Rapidinho, viu? Ai, que sono que eu tô Era pra eu ter dormido um pouquinho mais cedo Ai, mas Minha mãe já deve tá indo pro trabalho Então eu já tenho que lavar meu rosto Tenho que acordar e também tenho que tomar meu banho Porque a empregada vai chegar E aí eu vou tá assim? Eu não posso Pronto, já tomei meu banho Agora eu vou preparar meu café da manhã Porque eu não comi nada, eu tô morrendo de fome Oi, Márcia Oi Tudo bem? Tudo sim, eu vou lá preparar o meu café da manhã, tá bom? Ah, tá, e já prepara Pra mim também? Tá bom, vou lá preparar então Pronto, eu fiz panquecas Toma, Márcia Vou deixar o seu aí Deixa aqui, ó, aqui Isso, muito obrigada De nada É, vamos lá trocar de canal? Por quê? Vamos colocar... Esse aqui Ai, aquele lá tava melhor, mas vai esse mesmo Esse aqui é o melhor de todos Brookhide é o melhor Ai meu Deus, daqui a pouco sua mãe chega, Aurora Você me ajuda a limpar a casa? Eu ajudo sim Ai, então tá bom, muito obrigada Deixa eu pegar aqui Onde será que tá o aspirador de pó? Aqui Aonde? Aqui, ó, vem cá Tá aqui, não Ah, tá lá no quartinho Onde fica todos os produtos de limpeza Vamos lá Na verdade, vamos Pronto, terminamos tudo a tempo, Márcia Ah, cheguei Oi mãe E aí, Márcia, limpou tudo? Sim, limpei Então, Glória, eu precisava te falar que precisava receber mais um pouco, sabe? Por causa que é muito grande a casa, pra limpar só, ganhar aquele pouquinho Então eu preciso receber um pouquinho mais, né? É muito serviço também, eu tenho que fazer tudo sozinho, né? Não tem ajudante aqui, então é complicado pra mim Aham, muito serviço A gente pode pensar, sim, um salário pra você? Ai, é por causa que tá muito complicado limpar tudo essa casa Sim, a gente pode ir do Venu, viu? Uhum, então tá bom, tchauzinho Tchau Tchau Até amanhã Até E aí, como foi? Ela limpou tudo? Limpou tudo, mãe Eu tô indo lá pro meu quarto, tá? Tá bom Uhum Muito, muita coisa pra fazer, limpar tudo sozinha É, mas eu ajudo ela porque ela é bem legal Vem, vem dançar comigo Hã? Márcia Nossa, você tá tão feliz, Márcia Sim Ai, eu tô muito feliz Por quê? Ai, porque eu tô namorando Ah, então, que sorte a sua Quer dizer, que sorte a dele Então, ele me chamou pra eu sair com ele Mas eu tô triste, porque eu não tenho nenhuma roupa chique Eu queria ter É, mas se eu fosse pegar alguma roupa da sua mãe Por favor, por favor Não Sem dúvidas, a minha mãe me mataria Me fritaria, me fazia purê de mim Colocava num cachorro quente Me mandava lá pros Estados Unidos Me mandava lá Meu Deus do céu Ei, é só a gente não falar nada, né? Como que você, como que ela quer que saiba? Falando, né? Então ela não vai saber de nada se a gente não falar Você promete que vai devolver? Sim, prometo Antes Antes da minha mãe ver Tá bom Sim, tá bom Agora eu vou escolher Cadê o guarda-roupa dela? Ela tá lá no quarto dela, vamos Tá Enrolação dela, hein? Tcharam Olha Essa bolsa, essa make Tudo que tá aqui em mim É tudo dela, entendeu? É, estiocos Esse cabelo que tá assim parado Parece que tá com uma meleca É, eu passei um babyliss dele também Passei um negocinho lá Márcia, você ficou linda Ai, eu amei também Mas eu vou sair cedo, tá bom? Qualquer coisa você liga pra sua mãe Falando que eu tinha um compromisso Importante Aí, mas antes de eu sair Eu vou limpar a casa, tá bom? Tá bom, então Ai, que tédio nessa tarde Eu queria muito, muito, muito Que a Márcia estivesse aqui Seria mais engraçado E mais divertido Oi É, cadê a Márcia? A Márcia Ela teve um compromisso muito 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 Importante Hum E é por isso que ela não tá vindo trabalhar Mãe, ela só não veio agora Na verdade, ela veio Só que ela teve um compromisso muito importante Saiu mais cedo Ah, sim Eu tô pagando ela pra quê? Eu tô pagando ela muito bem Ela quer mais Ela quer mais dinheiro Ela tá falando que quer um pouquinho mais de dinheiro Porque a casa é muito grande E agora fica de saídinha Ai, pelo amor de Deus Mãe Ô mãe, pelo menos ela deixou a casa toda limpa E sempre que a gente vai ter um compromisso muito importante, né? Mas olha, ela pelo menos faz as coisas bem, entendeu? Meu Deus do céu Olha, se ela continuar com isso De ficar faltando De ter folga No meu trabalho Eu vou contratar outra empregada Não, mãe Não faz isso, não Minha mãe já foi É, mesmo que a Márcia Hoje ela só tava pensando em sair com o novo namorado dela A Aurora Pereira Cadê o meu vestido? Oi, mãe O seu vestido? Tá Sim Aquele branco Bonitão Onde que tá? Você pegou? Aquele lá Ah, seu favorito Que você ama E que você falou que um dia se sumisse você E se um dia eu mexesse nele Você iria, né? Fazer de purê Ia me mandar lá pro espaço Isso mesmo Pro Estados Unidos Cadê? Tá lá nas suas coisas, mãe Eu nunca mexi nele Aurora Onde que você deixou o meu vestido? O que que eu te falei pra você não mexer? Eu não mexi A empregada não foi? Como assim, mãe? A empregada? Foi a empregada, não foi? Foi ela que pegou Não, mãe Ela Mãe, ela não pegou nada Eu vi ela saindo Mãe, ó Ah, ela saiu Porque ela tinha um lugar muito importante pra ir E o meu vestido some Não é coincidência, né? Mãe Senhorita Aurora Mãe, eu não sei onde tá É melhor a gente dormir Porque olha, olha Já é 3 horas da manhã Ah, e outra coisa Não vem ficar mudando de assunto, não Porque não é 3 horas da manhã É 7 horas Agora é 7 e 1 Mas tem que ir lá dormir Vai lá descansar Olha como tá Quando uma noite tá linda Aurora 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 Ai, meu Deus Meu despertador já tocou Ai, que sono Ai, mas já deve tá bem cedo Porque eu coloquei meu despertador cedo E agora Eu tenho que torcer Pra Márcia chegar cedo Márcia, Márcia, Márcia Você já chegou Ai, que bom Oi, sim Márcia, a minha mãe foi usar o mesmo vestido que você pegou Então fala outra coisa Fala o que você encontrou no outro banheiro O banheiro de baixo Eu vou já Dá pra você É, se troca já Rapidão, tá Que eu tenho que usar ele agora Usar não, né Pegar Ai, eu espero que ela não acorde Márcia, já terminou? Já, toma aqui Muito obrigada, Márcia De nada Márcia, Márcia Não chega agora, tá Chega daqui uns 20, 30 minutos Tá Tá Ai, espero que dê certo E minha mãe acredite Ô, mãe Mãe Oi O que que você quer? Oi Bom dia Bom dia Ô, mãe Que abração Eu tava tomando banho lá no banheiro de baixo E eu encontrei o seu vestido Sério? Ai, meu Deus Que bom Mãe E você acusando a Márcia, mãe Ai, é mesmo Nossa Ai, meu Deus Eu culpando a Márcia Tadinha Ai, falando que ela tinha roubado Meu Deus do céu Tô me sentindo um pouco culpada Eu confesso Mas me dá aqui, meu vestido Deixa eu ver se ele tá inteiro Tá inteiro, mãe Banheiro Mãe Eu vou deixar aqui, tá É, eu vou fazer o café da manhã É, não precisa não, mãe Se troca Porque senão você vai se atrasar, tá Ai, espero que a Márcia tenha chegado Ou tá chegando É, oi, mãe Oi Já estou indo É, fala pra Márcia, tá Fala pra ela Vamos ficar atrasando Que nem no outro dia Pra ir pra baixo Tá bom Ai, olha Chegando Olha, senhorita Márcia Ontem você saiu, né Sim, eu tinha muitas coisas pra fazer Era importante Eu não poderia faltar Mas agora isso não vai acontecer mais É, né Márcia Só que você tem que avisar Ficar deixando aqui minha filha sozinha A Aurora não falou nada disso? Não, ela falou quando você já não tava mais aqui, né Você tem que avisar antes de sair É porque foi mensagem É porque foi importante Eu só saí, eu saí de tudo Não tinha como Sim, mãe É uma coisa muito importante Mas avise antes, viu Porque senão eu fico preocupada Tá, agora eu vou começar É, e cuidado, viu Márcia Tá bom, cuidado Porque eu tô bem de olho em você Se você descuidar, ó Uh, te mando pro olho da rua Não, mãe Fala assim, não Pode ficar sossegada Eu não vou fazer isso de novo, não É porque foi importante Mas eu vou continuar aqui É Tá bom, tá bom Vai lá, mãe Vai, vai com Deus Ô, Márcia Márcia, Márcia Minha mãe tá chegando, Márcia O quê? Márcia Você tá dormindo em serviço Você sabe que se minha mãe Pegar você dormindo Ela te manda pra rua, né Ai, eu tô com sono, sabe Fui sair Ai, eu fiquei com tanto sono Então, mudando de assunto Sabe o meu novo namorado? Sei Ele acha que eu sou rica Sabe por causa daquele vestido lá que sou Que eu peguei sem querer da sua mãe, sabe Sei Então, mas tadinho Mal ele sabe Que eu não tenho nem três reais no bolso Meu Deus, Márcia Mas você contou pra ele, né Que você não tem dinheiro Eu? Eu não Eu não falei nadinha Meu Deus, Márcia Senta aqui e me conta mais Tá bom Vamos sentar aqui, menina Deixa eu contar os babados Mas então Quando você chegou Ele falou o quê? Meu Deus A sua mãe daqui a pouco chega Falta quanto tempo? Uma hora? Quarenta, cinquenta minutos Duas horas Que? Uma hora o quê, menina? Falta dez Dez Sabe o que é isso? Dez minutos Vamos limpar rápido Vamos Ai, meu Deus Ai, misericórdia Eu vou limpar aqui com o pé mesmo Ih, tá doida? Vai ficar tudo melado Tá bom, tá bom Márcia A casa está um brilho Verdade Nossa, meu Deus Que cansaço Minha mãe ainda não chegou Então a gente está de boa Olá, cheguei Mãe, tudo bem? Oi E aí, limpou tudo, Márcia? Sim, nossa Tava até cansada Enquanto ela assistia E eu fazia uma medinha pra ela Arrumei tudo Ó, tá tudo um brilho aqui Pode ver É, então Eu já posso ir embora? Pode, pode Então tá bom, Glória Tchau Até amanhã Tchau, Márcia Beijinhos Tchau, beijos Agora, eu preciso falar com você Vem aqui Pode falar, mãe Quem você quer falar comigo? Eu sei que você gosta bastante da Márcia Bem apegada a ela E eu tô achando muito estranho Porque você pode esconder as coisas Pode acobertar ela Porque ela parece ser muito folgada Parece que não limpa nada Mãe, olha Eu gosto muito dela Mas eu não tô fazendo nada de errado Tá bom? E eu já tô indo descansar Tá bom, mãe? Beijo, ó Te amo Tá, beijo Oi, Aurora Eu já tô indo pro trabalho, tá? Tá bom, mãe Oi, Glória Oi, Aurora Olá, Márcia Não precisa esperar eu voltar, tá bom? Eu vou chegar tarde hoje Ah, tá bom Nossa, minha mãe tá indo muito cedo no serviço Mas tenta aqui, Márcia Nossa, que fome Daqui a pouco a gente come alguma coisa Ai, Aurora Então Meu namorado me chamou pra sair de novo E eu vou ter que usar a roupa da sua mãe Márcia Eu acho que isso não vai dar muito certo Mas eu preciso Certeza? Sim Sim, por favor Ai, tá bom, tá bom Vamos lá, vai Márcia Você tá linda Ai, obrigada Ai, mas vamos ali Tirar umas fotos na piscina Tá bom, vamos lá Mas ó Eu que tiro as fotos, hein? Isso Você tira Tira tudo pra mim Porque eu quero ver como vai ficar Isso Faz umas poses Pra aqui, ó Pronto Agora aqui Cuidado Aqui, agora Já sei Eu vou tirar ali, ó Pra mostrar a piscina Isso Mostra daqui, ó Aí, ó Pronto Ficou linda Mas olha isso aqui Ele achando que eu sou rica Márcia Eu acho que isso não é certo Ai, meu Deus Nossa Olha, Aurora Como a sua mãe vai demorar pra ela vir Bem, então vamos se trocar de roupa Quer dizer, eu, né? Porque eu só coloquei essa roupa pra eu tirar umas fotos Mas agora eu preciso trocar minha roupa pra eu sair com ele Você já vai vir pronta daqui? É, eu não sei Eu acho que sim Tá bom, então vamos lá Márcia, você tá incrível Vai logo, hein? E arrasa E aproveita muito Ai, vou arrasar muito Agora eu já tô indo, tá bom? Tá bom, tchau Tá bom, tchau Ó, se cuida Eu vou me cuidar Oi, Mar... Que isso, Márcia? Onde que você estava indo? Era só uma pegadinha, mãe Ah, vi de dedo também Fala oi Ah, sim Com certeza era uma pegadinha Vocês não me enganam mais, tá bom? Eu deixei câmeras na casa, tá bom? E olha, eu vi o que você fazia, Márcia Primeiro, você pegava minhas roupas Não limpava a casa Só ficava dormindo no sofá Ficava tomando banho de piscina Agora vai lá pro seu encontro E nunca mais volte Mãe, você tá querendo dizer que ela tá sendo mandada embora? Eu prometo não fazer mais isso Vai embora, Márcia Mãe, por favor, não faz isso Vai embora É, tá bom Tchau, Aurora Tchau, Márcia E eu tô indo pro meu quarto Eu não acredito A minha mãe tá mandando a Márcia embora Só porque... Só porque ela não trabalhava Só porque ela ficava deitada Só porque ela não limpava a casa Só porque ela usava a roupa dela Que inadmissível isso Só porque ela não fazia nada E minha mãe tava pagando ela pra ela não fazer nada Mas, pelo menos, ela era legal Agora minha mãe vai ter que achar outra empregada E se ela não for legal Essa empregada nova vai se ver comigo Eu vou deixar ela de cabelo em pé Ai, que saudade da Márcia Quer saber? Já que a minha mãe foi pro serviço Eu vou na casa dela Bom que a casa dela não é tão longe daqui Eu vou num passo e volto no outro Ô, Márcia Aurora, que saudade de você Eu também tava morrendo de saudade Entra, entra Obrigada Então, peraí Eu vou pegar um suquinho pra gente Tá bom? Tá bom Vou sentar aqui Dá licença Ai, meu telefone tá tocando Peraí Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver quem é Rapidinho Tá bom, Aurora? Tá bom Alô? Oi Sim O quê? O que será que é? Aham, tá Ah, sim Meu Deus do céu O que foi? Ah, meu namorado aqui me ligando Falando que ele sequestrou a minha patroa Mas eu penso e paro Que patroa? Eu nem tenho patroa? Deve ser a minha mãe Ah, eu acho que não E ela não é mais minha patroa Mas, Márcia O seu namorado ainda não sabe Não sabe o quê? Que você foi mandada embora Mas, Márcia Ai, meu Deus do céu Pensa É minha mãe Ela tá em perigo A gente precisa ajudar ela Agora Eu raciocinei Aurora Eu sei onde que ele tá Ai, onde? É por causa que eu fui seguir uma vez ele Só pra ver onde que ele mora E... A gente precisa ir lá Correndo Calma Não, eu tive uma ideia Você liga pra ele Pra marcar o encontro E a gente pega a minha mãe Mas, será que ele vai querer eu de novo? Porque eu sou pobre Claro que você ganhou a loteria Mas, e a roupa? A gente pega uma da minha mãe Ah, ótima ideia Eu tive uma ideia bem melhor ainda Você liga pra ele Marca o encontro E você não vai nesse encontro E você me ajuda Ótima ideia Ótima ideia Eu tento encontrar Posso marcar um encontro Bem longe Um pouquinho bem longe, sabe? Ai eu mando ele ir lá É, isso mesmo Ai eu falo que eu já tô nesse encontro Só falta ele vir Então tá ótimo, vamos Ótimo Perfeito Agora você precisa da roupa Na verdade não Porque você não vai lá É verdade, eu esqueci Já liga pra ele Sim Você tem certeza que aqui Só parece uma casa De alguém que é viciado em jogos Sim, eu tenho Eu tenho E aqui Então vamos lá Mãe, a gente já tá chegando Mãe Meu Deus Mãe, deixa eu tirar isso daqui da sua boca Calma, calma Tô conseguindo Ui Ai, meninas Meu Deus Solta aqui, me solta Ai mãe, que bom que você tá bem É Mas olha isso aqui Meu namorado tá me ligando Deixa eu ver o que que ele quer Oi, alô Aham Ai, tá bom Não quero saber de mim, mim e seu não E olha Eu não quero mais namorar com você E olha E também Márcia Tá tudo resolvido Tá bom, tchau Ai, nossa Meu Deus Márcia, você tá doida O que que tem? Oxi Ele não manda em mim? É, foi seu namorado que me sequestrou Calma Eu sei que ele não manda em você Mas você acabou de terminar com ele Ele pode fazer qualquer coisa com você Ou com a gente Não, ele não vai fazer nada Porque eu chamei a polícia Ai, meu Deus Que bom, hein? É, ó Márcia Me desculpa, viu? Eu tô muito estressada Porque seu namorado, né? Ex-namorado Pra falar a verdade Ai, graças a Deus Tinha me raptado, né? Me sequestrou Mas Me desculpa, tá? Se você quiser voltar Eu te contrato Também Perdoa você E também Eu tenho que perdoar Por ter feito tudo isso, sabe? Eu não poderia ter feito isso E mãe Eu sou uma grande preguiçosa Isso nós sabemos Mãe, nem precisa perguntar se ela vai trabalhar com a gente, não, tá? Ela não tem direito de responder Eu já respondo por ela Ela vai, ponto final Se ela não for, eu vou buscar ela na casa dela Não, mas ela precisa perguntar sim Porque eu não vou, não Se tá dito, tá dito, né? Não, olha Eu não quero não, tá? Nossa, Márcia Tô brincando Ai, isso é tão fofo Eu sei que você é maior Ai Já acordei É um novo dia E eu preciso agora acordar a minha mãe Porque eu quero logo ver a Márcia Quer saber? Eu vou logo por aqui Mãe? Ué, minha mãe já foi Calma aí Ô, Márcia Você tá dormindo na cama da minha mãe? É, tem coisa que não muda Deixa ela ir dormindo, coitada Só quero ver quando a minha mãe vê isso Gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixem seu like Se inscrevam no canal Ative o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Só pra ver, gente Atrás do vídeo Tchau Beijos